Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre XP Visa Infinity 10 motivos para você ter um cartão como esse daqui com custo-benefício espetaculares é sobre este assunto que iremos tratar aqui no canal hoje não é de hoje que nós estamos falando deste cartão da XP Visa Infinity onde a XP lançou a versão Cliente One e Cliente XP que eu vou explicar para vocês essa diferença do Cliente One e o Cliente XP 10 motivos para quem tem interesse em ter o cartão da XP primeiro explicando o que é Cliente One XP o Cliente One XP, a partir do momento que a XP divulgou que os clientes poderiam ter o cartão Visa Infinity a partir de R$ 5.000 então houve uma mudança junto à plataforma da XP para esses clientes clientes que investem entre R$ 5.000 a R$ 49.999,99 tem direito a dois acessos ao Dragon Pass totalmente gratuitos para o titular e seis adicionais grátis e depois o Cliente XP que investir R$ 50.000 a partir de R$ 50.000 junto à plataforma da XP vira Cliente XP seria meio um cliente nível superior private e aí o Cliente tem quatro acessos ao Dragon Pass para o titular e para os seus adicionais Leandro, quais são os 10 motivos para ter então um cartão da XP? vamos conhecê-los então primeiramente a XP ela foi a primeira a anunciar é um cartão de alta renda que o Cliente a partir de R$ 5.000 pode solicitar o cartão de crédito Visa Infinity da XP então teríamos aí um cartão mais fácil a aprovação para os clientes nível cartão superior alta renda o segundo motivo é que o cartão da XP esse daqui o Visa Infinity ele não tem anuidade para sempre é zero anuidade você não precisa gastar X valor por mês para isentar anuidade ele não tem anuidade mesmo é zero para sempre o terceiro benefício é que esse cartão mesmo ele sendo fácil a aprovação sem anuidade ele tem todos os benefícios que o Visa Infinity tem de um outro cartão que cobra anuidade ou seja, você tem aí todos esses benefícios que está passando aqui na tela do vídeo totalmente gratuitos pelo cartão Visa Infinity da XP o quarto benefício o cartão ele traz uma maior segurança para você que é titular do cartão ele não vem com números ele não vem com código de segurança ou seja, o espelho do cartão é apenas a visão da tecnologia contactless por aproximação e o seu nome impresso no cartão ou seja, ele traz maior segurança para o titular do cartão caso o titular se sinta é desconfortável com o número gerado pelo cartão ele pode gerar outros números de cartões caso queira para poder se manter mais seguro além disso ele pode bloquear o cartão para compras também dando mais segurança para os clientes da XP quinto benefício do cartão para os clientes a partir de R$ 5.000 a R$ 49.999 os clientes One tem direito a dois acessos grátis por ano junto à sala VIP do Dragon Pass é isso mesmo tanto o titular quanto os adicionais não pagam a entrada junto à sala VIP do Visa Airport Company dando a ele mais benefícios para os seus clientes todos os clientes One tem direito a solicitar seis cartões adicionais inteiramente grátis carregando os mesmos benefícios de acesso às salas VIP e também os benefícios do Visa Infinity sétimo benefício todos os adicionais tem os mesmos benefícios que o cliente da XP para o Visa Infinity e quatro acessos para o Dragon Pass totalmente grátis oitavo benefício os clientes da XP em todas as suas compras ganham 1% de cashback junto ao programa de fidelidade da XP levando esse 1% de cashback para o programa Investback onde quanto mais tempo o dinheiro parado nos investimentos da XP através do Investback programa criado exclusivo para este cartão ele vai rendendo cada vez mais quanto mais tempo o dinheiro ficar parado no entanto se você quiser retirar o dinheiro também pode nono benefício para o cartão XP o cliente XP pode pagar dentro do seu shopping de benefícios usando o cartão XP ganhando ainda mais cashback de volta no seu cartão Visa Infinity da XP lembrando que todas as suas compras do titular e os adicionais ganham 1% de cashback caindo então para o programa Investback da XP o cartão também está disponível nas principais carteiras digitais dando para o cliente o poder de compra para pagamento por aproximação tanto pelo contato do cartão quanto pelas carteiras digitais não precisando o cartão chegar para começar a usar o cartão imediato aprovado o cartão XP você já pode usar carteira digital e pagar por aproximação temos muito mais benefícios mas eu vou concluir esse como décimo o cartão XP não trabalha com programa de milhas mas ele permite que você ganhe milhas aéreas usando este cartão como é que é Leandro? é isso mesmo se você por exemplo faz parte de algum programa de milhas por exemplo da Latam, da Azul, da TAP, da Smiles entre outros programas que temos hoje caso você queira por exemplo se cadastrar no programa por exemplo da Azul vou mostrar uma simulação para vocês aqui junto a Azul você se cadastra ao programa TudoAzul por exemplo é um exemplo apenas que eu estou simulando TudoAzul você se cadastra a este programa e você escolhe qual desses programas da Azul que vai te dar mais benefícios por exemplo eu escolho aqui esse clube aí o clube mil da Azul e vou pagar aí 12 parcelas de 35 reais você vai ganhar todos os meses pagando com o cartão da XP assinando esse clube mil milhas ou seja, 12 mil milhas no ano sem falar que se você pega uma promoção de entrada no programa você pode ganhar essas 12 mil milhas mais uma quantidade de bônus extras por estar entrando no clube nesse momento então esperar uma promoção boa e se cadastrar com o cartão da XP é possível fazer isso você vai se cadastrar ao clube TudoAzul vai ganhar mil milhas por mês no programa TudoAzul e vai pagar com o cartão da XP você vai ganhar duas vezes vai ganhar cashback por estar usando o cartão da XP no clube e vai ganhar milhas no programa TudoAzul vamos supor que a Azul lance uma promoção para clientes que estejam há um ano no programa e que comprar as milhas aqui na promoção vai pagar por exemplo no milheiro 15 reais você também com o cartão XP pode comprar milhas com desconto em promoção fazendo parte do clube vamos fazer uma nova simulação vamos supor que apareça no shopping por exemplo da Latam, da Azul, da Esmaios, entre outros bagagem Luísa e esse monte de shopping que nós temos espalhado pelo Brasil todo pela internet e aí aparece uma promoção assim compre X produto e ganhe 50 mil milhas de volta com o cartão XP é possível você ganhar milhas também no shopping pagando com o seu cartão ou seja, 10 maravilhosos benefícios que o cartão te dá literalmente junto ao cartão Visa Infinite da XP dando a ele um poder de um cartão top demais e o bom de tudo senuidade, com cashback e com todos esses benefícios que eu acabei de falar para você gostou, curtiu? comente aqui embaixo do vídeo se você tem um cartão XP ou se você já usa e gosta agora com os novos benefícios que a XP trouxe para os clientes One e para os clientes da XP pessoal, eu espero que vocês então tenham gostado desse vídeo referente ao XP Visa Infinite aqui no nosso canal Cartões de Crédito e Alta Renda vamos para os abraços então? Igor Sigolo, um grande abraço Benjamin Lima, um grande abraço Pedro Soares, um grande abraço Anis Freita Gomes, um grande abraço Tamara de Oliveira um grande abraço para você também pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo até o próximo fiquem com Deus Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau